E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, Equipe Survival, e hoje galera, estou aqui com o Pedro, e bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equipe Survival, estamos aqui, olha só, nós vendimos o Spock e recontratamos o Jabuti, galera. Exatamente, fala aí Jabota. Ah moleque, é o bicho que faz lá. Ah moleque, você estava com saída do Jabuti ou Pedro? Não, mas né, é o que a gente tem pra hoje. É, na verdade eu também não estava com saudade, mas aqui no contrato o Pedro disse que a gente precisa ficar feliz quando o Jabota volta. Ah, entendi, então tá bom, então eu vou fingir que... Então, vamos fingir que a gente está feliz, você está feliz, Jabota? Eu estou feliz porque o bagulho é doido, porque o Jabota é feliz, bata a palma. Se você é feliz, bata a palma. Ah, mas eu fiquei sabendo que no último episódio o Jabuti apareceu por mensagem pedindo like. É mesmo, hein? Confirma isso, produção? Feio isso aí, né, gana? Fica pedindo like, né? Mas pede like de novo nesse episódio, Jabota. Mano, rapaziada, não, tem que dar um like aí, velho, porque hoje o bagulho é doido e a gente vai fazer o que, gente? Hoje a gente... Aí, o Pedro fez aqui tudo sozinho, né, Jabota? A mineradora automática. Na verdade, apareceu. É, apareceu assim do nada, gente, esse bagulho que minera automático, só que aqui a gente já... A máquina já cavou tudo, então a gente precisa mudar a posição da máquina pra pegar um pouquinho mais do lado aqui, ó. Aham. Eu vou pegar, ó, faz... Me ajuda a fazer isso aqui, ó. Vamos pegar essas paradas que estão aqui dentro? Ah. Essas besteiras aqui? Vamos jogar lá no negócio do sistema, é. Então deixa eu já jogar o que eu tenho aqui na mão? Eu também vou jogar tudo que eu tenho na mão aqui no lixo. É, porque eu fiz mais o negócio, deve estar com bastante espaço aí agora. Joga o lixo no lixo, não é, não? Exatamente, ó. Tem até diamante, esmeralda. Tem muita besteirinha, mas tem muita coisa importante também. É verdade, Pedro, é verdade mesmo. Mas será que é mesmo, né, ou você tá me enganando? Olha, às vezes eu te engano, Pedro, mas na maioria das vezes é verdade. Ou seja, você falou que não é nem sim, nem não, nem talvez. É, exatamente, fica no ar. Nossa, tem muito obsidian aqui, mano, cê é louco. Nossa, já fiquei todo feliz que eu tava com esmeralda aqui, porque no Bad Wars, se eu tiver esmeralda, já tô, tipo, fortão. Mano, tem muito... Vé, bem que o Teasel podia, tipo, pegar e juntar todos os blocos, né, cara? Nossa, isso é porque você não tem um mod nesse pack aqui, ó, que é a bota? Chamada o Teasel Bits. Ele pega cada... Ah, aquele fone lá, né, Pedro? Aquele fone. Isso, isso, isso. Só que não. Aí ele pega cada bloco que você quiser e ele transforma em pedacinhos de um pixel por um pixel que cê pode colocar. Gente, testa essa bota aqui, alguém, por favor. Eu achei isso aqui genial, cara. Essa botinha que eu tô usando. Ah, essa botinha aqui? Mas eu posso tá com o Angel Ring? Pode, pode, pode. Tipo, tenta subir um lugar, tipo, aquele bloco ali. Ah, olha, eu tô tentando... Suba a mesa, ó. É, mano. Vé, a gente tem que achar mais bota dessa. Mano, mas eu sobe ele e tá o... Alto pulo, Jabota? Ah, mas assim é muito mais legal, porque o alto pulo é mó chato. Esse aqui ele nem pula, ele só sobe. Mas eu já tô acostumado a pular, ó, Jabota. Ah, então, eu não gosto de parar de pular automático. Ih, ó lá, ó. Falou não pra você, ó, Jabota. Acho, acho um lixo. Acho um lixo, né, mano? Não é que eu falei, não. Eu só falei que eu acho um lixo. Ah, mas a gente falou, 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 mas ainda o Jabota não disse por que ele ficou aí uma semana e meia sem participar da equipe. Então, galera, eu tava com as menininhas. Ih, rapaz. Ih, a gente já falou. A gente já falou pra você, Jabota, sobre as menininhas aí. Mano, você é louco, velho. Em Campos do Jordão, né, Jabota? Fala tu. E os vlogs? Campos do Jordão tomando... Não, na verdade, não gravei, não. Fui pra passear. Cadê os vlogs? Cadê o CS, Jabota? CS? Tô, rapaziada! CS vai voltar amanhã. Aqui, estregado. Onde já é isso? Sabe o que diz isso, né? Então, gente, lá, galera, no cs.com. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô Pedro, caiu esse bloco e dropei aqui, viu? Ô, limpou, ô, pegou. Eu peguei tudo aqui, mano. Não tem calo não. Dá bem que eu peguei. Vamos retirar as pedrazas aqui. Vamos, vamos só. A gente vai transferir, né? Pra outro lugar. É, minegradora automática. A galera não viu aqui no meu canal como que funciona essa perada aqui. Pegada louca. Eu vou tirar esses outros aqui, tá? O que é? Esses outros fios aqui. Acaba pode tirar, acaba pode tirar. Vamos só medir aqui, ó. Ver quanto de lado que ele pega. Então ele pega... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos. Oito blocos. Oito. Oito blocos pro lado. Oito blocos e depois ele. Então vamos colocar ele aqui pro lado mesmo. Aqui pro lado, vamos lá. Que eu quero ver desde o começo como que vai funcionar isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz besteira. Show. Aí eu já boto. Lembra do upgrade que a gente deu no nosso adril? Você tirou? Eu tirei porque eu não... Tipo, eu tava quebrando muito. É só usar o shift. É, mas aí às vezes eu tô voando, saca? É, usa o shift voando. Mas eu desço. Não, mas segura o espaço e o shift, aí ele não desce. Ah, mas aí é muita... Ah, olha aí, ensinando coisas novas. Ah, valeu, valeu. Nossa, ele salvou minha vida, mano. Vou até voltar a usar aqui. Vamos lá, então agora aqui nessa linha aqui... Eu fui na linha errada ainda. Dois, três, quatro, seis, sete, oito. E ele fica aqui. Então eu vou colocar aqui. Posso aqui. Depois eu coloco o cabo, Pedro. Deixa comigo. E olha, ele tá indo automático. Ele já tinha um pouco de coisa? De energia? Olha lá. Caraca, olha isso. Ele vai embora sem pensar duas vezes, mano. Ele vai embora. Você é louco. E vai pra onde esses blocos? Cava mais um pra cima. Aumenta em mais um esse lugar aqui, ó. Assim? Esses blocos vão ficando no... Ele tem um bumperzinho. Entendeu? Ah, entendi. Da hora, velho. Olha, ele quebra muito rápido, mano. Dez barra dez, Pedro. Fala a tua. Eu nunca tinha visto ele funcionando assim. Ah, assim, tipo, de pertinho eu nunca tinha visto. Aí acho que pega e coloca aqui. Aí acabou a energia dele. Acabou. A gente coloca aqui, ó. Isso aí é o quê? A turbina? É do avião, é. Isso que aí agora ele vai pegar oito por oito. Da hora, da hora, da hora. Então a gente abrir aqui, pra ver se achar como é que vai ser. Mineradora automatizada. Cuida, 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 cuida ali em cima. Olha, olha, já tá chegando lá de fora. Tá do lado de dentro aqui. Entendi, moleque. É, assim tá bom, assim não tá ruim, não. Faz de qualquer jeito, Pedro. Não tem carro, não. Então, agora a gente tem que pegar cabo e puxar cabo pra cá, galera. Eu tô com quatorze cabos aqui. Vai, eu vou pegar mais lá. Pera aí. Cadê o seu? Vai puxando o seu cabo aí, ô. Eu vou fazer o caminho primeiro. Fazer o caminho show aqui, ó. Esse caminho aqui tá nice, né, ô, Jabata? Acho que não tá ruim, não. Ah, uma curvinha aqui de quebra aqui, ó. Uma curvinha aqui, ó. Um pouco mais baixo. É, aí você vai descer, né, ô Jabata? É, eu desço um, desço um. É, desço um. Nice. Eu achei que dá pra quebrar essas máquinas aqui também, né? É, não, não. Deixa eu deixá-las aí, por enquanto. Porque elas ainda estão fazendo... Ah, tá, é. Tá saindo ainda. Ah, não. Acabou a energia, acabou a energia. Pronto. Falta só... Então, não pode fazer isso aqui não, ô Jabata. O quê? Tá, por quê? Ele vai quebrar o bloco, esse bloco aqui. Ah, ele vai quebrar o cabo, né? O de baixo, né? Ah, isso aconteceu com a gente. É, por isso que ele não tava funcionando. A gente tentou consertar aquela vez. Deu um pouquinho ruim de quebra. Tem que ficar por cima. Opa, pega meus cabos aqui, meus cabos aqui, show. Teu cabo? Cabo é mó chato de tirar, né, mano? Eu não gosto. Eu também não. Assim, né? Até onde que precisa fazer isso, doido? Ligando o sistema aqui, né? Ah, você achou. Mas aqui já dá pra começar a descer um pouco, né? O cabo. Dá pra começar a descer a partir daqui, ó. Esse daqui. Ah, aí sim. Ligou, explicou. Pronto, agora vai. Vai. E liga lá no nosso forno super top. Pronto. Tá funcionando? Não, porque tá sem energia o negócio lá. Ó, funcionou sozinho aqui, ó. Mining. Cadê? Se a gente ligar o reator, eu vou começar a funcionar. Eu vim no abacaxi, que é um reator. Reator, calça quadrada. Era pra tá subindo a energia, mas tá devagar. Não, não. Ele não vai subir a energia, não. É. Vem. É, tá. Deu uma piscadinha aqui, ô, Pedro. Deu outra piscadinha. Ele tá bem devagar. Tá em meia fase ainda, mano. Uma coisa puxando aqui, cara. Sabe quando a luz tá em meia fase, eu já boto. Ele tá muito devagar, mas é muito devagar. É, deixa eu ligar aqui o negócio direito. Pera aí. Então você é um eletricista, ô, Pedro. Isso, agora foi. Você já fez curso de eletricidade, Pedro? Curso de eletricidade. É. Você manja aí das eletricidades. Vamos acabar. Ele tá indo... Por que que tá fazendo? Tá fazendo muito... Aí já bota. Vem aqui, vem aqui já bota. Ah, sabe o que aconteceu? Hã? Acabou a nossa energia do reator. Hum, isso é um problema. Ah, mas até burro. Olha lá, a gente tem que pegar o... Mas ia, Loring. A gente vai ter que pegar manualmente, porque agora aqui tá... Tá como? A gente já farmou tudo que tinha aqui. Ele tá fazendo aqui, ó. Devagarinho, mas ele tá... É, bem lento. Nem quebra o bloco, ó. Aí já bota, vem aqui. Oi. Ó. Já que a máquina não tá funcionando, eu já bota. Não, tá funcionando. Vamos a gente cavar aqui, ó. Não. A gente ia, a gente ia. Faz o trabalho. É mais efetivo, né, mano? Mais efetivo. É mais efetivo que essa... É, a máquina não... Você pegou a caixa aí? Eu peguei, peguei, peguei a caixa. A caixa de... Pra guardar item, itens? Eu peguei. Que tava naquela máquina ali, peguei. Tá aqui. Isso, coloca ela ali atrás. Coloca ela atrás da máquina aqui. Eita, como que eu coloco? Peraí, 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 peraí. Ficou nice, né, Petrinho? Ficou nice. Ficou horrível. Então... Nossa, não... Nada aqui vai ficar bom, afim. Você é chato. É que precisa, assim, não... Tem o cabo pra puxar, entendeu? Eu tô com dois cabos aqui, desse... É, aqui, ó. E agora ele vai puxar... E vai só a gente colocar aqui. Aí ficou bonito. Não, deixa lá, Lipão. Tava bonito. Um toco em cima. Pronto. Aí agora ele vai puxar as paradas aqui e vai colocar ali. Vamos ligar essa máquina aqui, Petrinho. Essa outra aqui, ó. Hum? Transportar. Ah, essa aqui a gente pode tirar, ó. Vamos tirar aqui. Mas então, é que essa daqui, ô, Lipão, cheia de coisa, é... Se a gente quebrar, a gente perde tudo. Ih, perde os itens. É. Então, melhor a gente ficar como? E se a gente fazer uma nova caixa dessa, é difícil? Não, é difícil, mas a gente pode só trazer os itens pra cá, entendeu? Ah, via cabo. É, gente. Ah, via cabo. Deixa de lá pra cá, entendeu? É. Faz sentido. Ah, pode ser. Aqui. Nice. Fechando aqui um lugar. Eu vou ligar. Acho legal se a gente deixar aqui meio aberto pra gente ver, ó, onde era o buraco, né? É, buraco negro, né? Isso. Tá show aí? Show. Então, vamos dar uma minerada e pegar um pouco de Elorium mais lá pra bombar o nosso negócio? Podemos minerar, pegar o... Eu nem me lembro mais como que é esse bloco aí. Então, vamos lá. Vamos lá na nossa mineração dar uma minerada e pegar um pouco de Elorium. Eu não sei o que eu tô mais falando. Eu nem sei o que é esse bloco que o Pedro quer pegar. Eu nem sei, mas... Eu não, eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite, família. Pior que eu tô indo dormir mesmo. Também. Boa noite, família. Não é não, Jabota? É, boa noite, mano. Vai embora. Agora o YouTube não pode mais fazer clickbait. Mas você fazia ou Jabota? Não. Nunca fez, né, Jabota? Nunca fez um clickbait no teu canal. Clickbait. Ah, que cara engraçado. Por que que você ia clicar numa, numa, né? Num bait? Ah, o Jabota cai nas bait aí. Você acha que eu ia cair numa bait assim? Não, o Jabota cai em trap é diferente, Julipão. Ah, tá explicado. Bait é uma coisa, trap é outra. Trap é outra, Isa. Os caras falando junto, trepiu outra. É que aqui é uma cintronia, né, Pedro? Tantos anos já de equipe survival que a gente já pensa a mesma coisa. Tantos anos de Minecraft, né? Tipo, eu penso em postar esse vídeo. O Pedro, eu penso em postar esse vídeo e você já vai lá e posta já, mano. É, peraí que eu vou até se fazer a pessoa. Quem ativar de novo o meu negócio pra teletar Cobblestone? Porque eu não sei mais o Cobblestone. Onde vocês estão, gente? Vocês estão lá na mina? Na mina? Nas minas a gente tá aqui, o Jabota. Aqui, o Jabota, é esse bloco aqui, ó. Ah, naquela mina lá que a gente sempre... Isso, aquela que a gente cava lá. Abandonado, Jabota. É que tem muito tempo que a gente não vê aqui que a gente precisa cavar aqui. Clicou. Aí eu coloquei o upgrade aqui, show, vamos cavar aqui de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não. Cava bonitinho, eu nunca te pedi nada. Mas é bonitinho, Pedro. Legal ver no mapa o tanto de corredor que tem aqui. Né, mano? É mais bonito. Épico. É épico o Jabota? É épico ou não é épico? É o bicho. Peraí, eu já achei um diamante aqui, show, ó. Diamante? Ah, mas isso tá muito sortudo. Ah, é porque aqui é como achar diamantes fácil no Minecraft, né, mano? O próximo que... Deixar quieto e achar um diamante também. Eu ia falar, o próximo que achar um diamante, paga um hotback pra nós. Caraca, hein? Ainda bem que eu não falei antes de achar, mano. Opa, acabei de achar o diamante aqui também, galera. Então você que vai pagar um hotback? Eu não entendi. Não, eu não, eu não. Tchau, nossa. Mano, bem na hora que eu ia falar, eu achei um, mano. Ainda bem que achei antes de falar. Então eu vou cavar aqui pra mostrar pra galera aqui, ó. Diamante. Tem? Com oito diamantes. É, mas o que a gente precisa mesmo é ir a Lorite. A gente vai achar. Acabei aqui sem querer, querendo. Do nada achei diamante aqui, mano. Do nada. Não, mas diamante a gente não precisa. Eu preciso de a Lorite que diamante não dá energia lá pra paradinha. Ah, então eu vou fazer uma roupa de diamante. Você deixa, Pedro? Então, não, né, Lipão? Vai gastar nossos diamantes à toa, seu lixo. Ah, mas é uma boa causa pra ficar forte. Ah, mas você, né, nem precisa disso. Por quê? Conseguiu matar aí o Ender Dragon sem precisar disso. É, verdade, verdade. Então eu sou muito forte, consegui matar o Ender Dragon. Pô, você é bolado de forte, né, Lipão? Fale que eu sou Lipão, o bichão. Não, você é Lipão, bicha, né? Lipão, videogame e tutorial. Videogame e tutorial. Pão, videogame e tutorial, exatamente. Lipão, bicha. Bichão. Opa! 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 Eu não sei mais o que eu tô falando, Jabota, me ajuda. Você não gosta do Lipão, bicha, não, Jabota? Eu gosto. É mó gente boa. Cara, eu já achei três coisas de diamante aqui, velho. Vou fazer minha thumb aqui, mano. Eu tá com soninho. Isso eu tô com soninho... Tá com soninho, né? Tá com soninho, né? São soninho, bebê. Muito bom. Ah, então, né... Sabe o que você faz com seu sono, né? Sabe o que você faz com seu sono, Jabota? O que eu faço? Você dorme, que aí ele passa. Ah, faz sentido aí, dá bem Não achei nenhum bloco ainda Ah, é possível, eu achei Uma porrada aqui já É que aqui onde eu tô cavando não tem, mano Eu também não, velho Eu tô aqui Eu já tô com Vamos ver Eu já tô com 21 blocos de Allorite Ah, então já tá bom demais, né, ô Pedro Ah, tá ótimo Mas é um sortudo mesmo Um sortudo, pegou meio pack aí, mano Né Vou até ir embora depois dessa aqui Vocês ficam aí me zoando Ah Vocês são fogo, né Vocês criaram aí um monte de túnel E agora eu tô perdido Eu não tenho nada a ver com isso Era só ter criado os túneis retos, mano Eu nem sei como que eu volto, mano Tô cavando de qualquer jeito aqui Esse é o problema, se você tivesse Cavasse bonitinho certinho Você saberia como voltar Ainda bem que eu sei que é pra É que foi hoje a bota que mandou fazer isso Não, foi eu não, mano Ele falou, cabe pra esquerda e pôs pra direita É só você cavar um túnel reto Que você acha tudo, entendeu? Mas vocês ficam cavando aí Que feito idiota direita e esquerda Direita e esquerda é quando a gente só cavava um bloco Cavamos do 3, o jeito mais fácil é cavar Tudo de uma vez? Ah, mas eu não vou cavar mais não, Pedro Ah, mas é a graça de qualquer jeito, né, Loli, pô? É, eu não vou cavar mais não Acabar a energia aqui da minha ferramenta É, acabou da minha também Então sabe o que a gente faz, Pedro? A gente senta lá e espera a energia voltar E com o sol, ela volta Opa, mais diamante Eita, a polícia Vieram me pegar, vieram me pegar, já bota Foge, foge, desliga a webcam Desliga a webcam Desliga a webcam é a melhor parte, mano Desliga a webcam é a melhor parte Na verdade, se a polícia entrasse aqui na minha casa Ia deixar a webcam ligada Só pra eu registrar o momento e fazer um vídeo Ó, você pegou algum ielorete aí, ô jabota? Não Eu peguei, Pedro, eu peguei Pô, Lipão Dois, peguei dois Tá bom dois já, né? É, eu peguei vinte, né? Se você tivesse cavado reto, você já pegou bem mais Quais os diamantes você achou, senhor Pedro? Eu achei doze Eu achei dezesseis Olha aí, mas é diamante da energia lá pro negócio ou não dá? Diamante da riqueza aqui no Minecraft O que que isso quer dizer? Nada, né? Ah, quer dizer que eu vou fazer uma casa de diamante no meu castelo Uma casa de diamante? Caraca Mas quando a gente morrer, a gente não leva os mesmos materiais Aqui, você tá ligado? Tá ligado Porque você testou de Facebook Então quer dizer que você manda testando no Facebook, ô jabota? Eu não, imagina Eita, tem uns mob aqui, mano É os mob nervoso, mano Os mob trap, né, mano? Esse aí mesmo Essa é a graça dos memes Nossa, pior que eu criei Eu fiz uma parada de De 4k de item Fiz um monte de 1k E já tá tudo cheio de novo Delícia É, lota rapidão Eu tô chegando aqui com meus dois Yellow reach Pegou quanto já bota? Esses dois aí valem por 20 Zero É que não tem É difícil de achar, mano O que importa é a intenção É, a gente tentou Eu achei um monte de diamante aqui Aí, agora foi Eu enchi aqui Yellow reach Agora parada como? Tá bolada Agora tá nice Vamos ver se funciona mesmo O bagulho automático Tem que funcionar, Pedro Senão Senão a gente vai te demitir Demitir, ó Demitir A gente vai te xingar daí, ô Pedro A gente vai te chamar de bobão É Você sempre me chamou de bobão Seu bobão Bundão, bundão Eu quis dizer Hum Que delícia Então, olha aqui, ó Tá funcionando, ó lá Olha o raiozinho Aí é bom, hein, Pedro Aí é bom Ele pega tudo Até eu aqui Ele cava Olha lá, olha lá Como é que ele tá fazendo aqui Nossa, legal Que vai dar pra ver de fora Ele trabalhando Mas engraçado Que ele começou Ele foi de baixo Vamos dar um reset nele Vamos Reseta aí Resetei Agora ele vai começar a abrir, ó Desde aqui Mas eu não tô vendo os blocos Que ele tá pegando É porque ele tá pegando Da ponta primeiro Ah, entendi Faz sentido Explicou, ainda bem que explicou O que seria a gente sem explicação do Pedro? É, nada Ficou nice Agora a gente Que a gente transferiu aqui a máquina Vai ter Bastante recursos aqui Pra continuar O castelo É, mas ele disse Ok, Olipão Já tem 8300 pedras lisas Nossa É bastante 4800 cobblestones Acho que a gente tá de boa de cobblestone, né? Tá de boa É, então, rapaziada A série acabou aqui Aqueles Não precisa de mais nada, né? É, acabou aqui, rapaziada A gente tá com 69 diamantes 69? Que número sugestivo é esse de diamantes? É Ai, delícia 69 Coincidência? Eu acho que não Acho que foi tudo Foi tudo calculado, Jabato É Oxe, tem mob aí, não tem? Hã? Tô escutando um barulho de mob Acho que é a máquina mesmo Caraca, essa máquina é diferenciada, né? É, assustadora essa máquina aqui, gente Olha lá, olha aqui Tá vendo aqui, Olipão? Começou a limpar? Tô vendo É que ela vai fazendo fileira por fileira Aham Olha lá Hummm E tem como deixar ela um pouco mais rápida? Então, tem Mas a gente precisa de basicamente mais energia E a gente não tem como fazer mais energia nesse momento Sem aumentar aquele reator Que foi uma parada gigantesca Sim O que a gente pode fazer Não é coisa de máquina Vocês não gostam? Então deixa que eu faça Beleza A gente faz episódios só ali, Pedro A gente gosta É, pô A gente gosta de assistir Assistir Eu assisto enquanto tô no banheiro Até meu cachorro falou Olha lá Nada melhor do que tá no banheiro Né, já bota Assistir um episódio de Minecraft solo do Pedro Não tem coisa melhor, cara Te garanto É 100% de profite Profite? 100% de profite, velho? Aham É 100% de profite Assistir um episódio solo do Pedro E quem tá assistindo o episódio do Banheiro aí Comenta aqui embaixo Estou no banheiro Mano, na moral, velho Eu assistiria, né? Porque eu gravo, né? Então não tem muito sentido assistir Só na hora de editar, né? Mas eu assistiria se eu estivesse cagando Ô, Jabota Oi Vem cá Tô muito longe Vocês não sabem o que eu tô fazendo agora O que você tá fazendo? Eu estou a... Deixa eu ver quantos metros, cadê? Eu estou a... 1189 metros de... Longe do portal do Nether Tô dando um pião aqui Pra ver se eu acho aquela varinha lá que... Que dá... Como é, fala? Varinha da princesa Tá no Nether? Aham Vamos lá pro Nether, então, Olipão Vamos lá Vamos lá pro Nether Ver o que o Jabota tá fazendo Por que não? Ver o que o Jabota tá fazendo Eu tô muito longe Mas vocês podem vir aqui Deixa esse negócio trabalhando aí Vamos lá, vai Vamos pro Nether Vou de conta com vocês? Hum? Pode Vou de encontro com vocês? Pode ir Pode ser Pode ser Tem permissão aqui? Ô, oi, 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 Jabota Você tá em... Aonde? No... Eu tô muito longe Eu tô... Você tá na Fortaleza? Não, eu tô dando pião Nas Fortalezas Bem distante Das que a gente conhece Digita a coordenada aí no chat Ah, vou digitar Ó, eu vou nessa Fortaleza nossa aqui Que eu acho que a gente não explorou Coisa dessa Fortaleza, mano A gente tentou pegar a cabecinha lá Lembra, o Jabota? O Pedro Tem, mas eu acho que tem... Deve ter lugar aqui Que a gente não explorou ainda, mano Não, a gente pegou bastante coisa Vamos lá, no Jabota? Ah, não O Y é o Z o mais importante, né? E... A gente vai dropar aquele item lá Não, eu já vi isso também De primeira Aí, Lipão É Ah, do jeito que vocês são santos Não, eu não vou não, eu não vou não Mas é que, ó A gente não explorou essa parte toda Da Fortaleza aqui embaixo, mano Eu tenho certeza Que tem alguma coisa aqui Tem varinha Deve ter coisa aqui Tem certeza, Pedro? E se não tiver? Cara, se não tiver Sabe o que eu faço, Lipão? É Eu te dou meu canal Beleza Caraca Agora corre A gente tem que achar Nessa Fortaleza Pelo menos um baú Novo Eu te dou meu canal Mas e vai ser aquele canal Lá, Game of E aqui, ó Ó, ó o baú aqui Ilumination Wand Potion Wand Esse aqui já é meu, Capito Ó, ó Você tá zoando Que você achou o Ilumination Wand Achou, achou aqui, ó Que você queria, ó Já bota Dark, Dark Não é essa bota que pula? Chateado Sela Hã? Não é essa bola aqui que... Essa bola Essa bota aqui Não, essa daqui tá mais armadura Vamos ver Nossa, é verdade Ela te dá mais quatro pulos Caraca Mas essa é de... Ela funciona com energia Nossa 85% do dano que você levar Ele é absorvido É absorvido com a bota? É Pois, sim E essa varinha aqui Como que eu faço pra... Mano, porque eu tô com o Withered? Caraca Que sacanagem O Ilumination Wand Como que eu faço pra te vai Pra carregar? Você tem que colocar a energia nele Que nem você carrega a drill Ah, nice Mano, eu consegui um Swapping Wand, véi A Swapping Wand é muito boa É uma que tem um bloquinho na frente? Aham Não, é uma que tem uma... Ah, um Fidget Spinner E eu tô falando sério A Swapping é boa, Jabata Você escolhe um bloco E aí você vai e substitui o bloco que você quer por ele, entendeu? Caraca Ela é boa porque se você quiser fazer um... Por exemplo, você tá construindo uma parada Aí você não gostou Você quer trocar Aí você vai e clica e troca Esse é bom mesmo, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui É, eu tô dando um pião aqui pra ver se eu acho Que eu quero muito negocinho de iluminação Acabei de deixar um aqui É, eu ia pegar e dar pra você, né? Mas o Lipão roubou? Roubei nada, eu sou limpo Achado não é roubado, né, Lipão? Quem perdeu foi... Relaxado Relaxado Calma, Jabata Eu vou achar um pra você aí Eu tô tentando achar também aqui Senão eu dou o canal do Pedro pra você aí Ah, então é isso Não, não, não vem não Eu ia dar pra você Mas a gente já achou Porque eu falei Que tinha coisa que a gente tinha explorado aqui ainda Achei aqui um... Achei uns bagulho aqui Mas nem sei o que que é Deixa pra lá Tô sem, é... Energia na Drill Sem energia na Illumination Wand Putz, eu achei uma Moving Wand Ô, Jabota Nossa, tá caralho Como que funciona a Moving Wand? Sei Essa eu nunca tinha visto Vamos ver É, clica Você dá com clica Não tem jeito pra pegar um bloco E pra mudar ele de lugar Que legal Aí sim É, você dá um... Ih, que legal Dracone War E aí, cadê o Jabota Pra gente encontrar ele E finalizar o episódio Eu tô longe pra caramba Volta, volta Volta pro portal Volta pro portal Todo mundo, então Vai Portal Eu vou seguir o Pedro Que eu não sei Ah, tá marcado Fortaleza Eu acho que é pra cá Fortaleza ou portal? É, aqui tem um... Oi, ponte Fortaleza Acho que é aqui Não, tem que ser Portal Não, portal Vai pro portal Ele põe Esse aqui Oi, ponte Fortaleza É esse daí Você tá em... Vai pro ponte Rosa Eu não tenho Mas calma Eu vou dar um jeito Ih, eu não sei voltar não Limpão Ah, tô vendo É, Limpão Eu acho Base e portal Olha aí Olha que menino esperto Eu sou muito esperto O... Esperto Gamer Será que existe? O canal Esperto Gamer Pepe, procure aí galera E se você for o Esperto Gamer Deixa seu like aí Esperto Gamer Deixa seu like Ó, o Jabuti tá aqui Só falta você, Limpão Aê Eu cheguei que eu tava longe Bora, vai Aê Quem finaliza hoje Na frente lá da... Na frente lá do... 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 Da... Sim Quem finaliza hoje Eu já bota, né Ô, Pendril Por quê? Você tá... Porque você nem gravou Porque você é um listo Pra finalizar pelo menos Aff, boa noite Tá aqui, esse negócio Então, rapaziada Nossa, Limpão Ué Eu fui atirar no clipe E você entrou na frente Do meu tiro Vem cá ou não Eu sou forte Não morri Vem cá, então Vem cá, vem cá Vem cá, galera Todo mundo aqui Show Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, olha aqui Deixa eu ver Olha lá Velocidade que tá agora Caraca Velocidade do Krell Ponto 1 Do Krell Eita, cuidado das costas Ficou nice Ficou nice Mineradora automática Show Ficou meu Aquela iluminadinha show aqui Pra não espanar uns mobzinho Aquela iluminada craft Iluminada craft Iluminada craft, mano Você é louco, mano Mas tá indo rápido mesmo, hein Caraca Tá indo fast, 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 baby Então É isso aí, vamos lá Vem aqui Já bota Cadê você, já bota Eu tava coisando minha drill Tô chegando aí, bem Vem cá Ah, moleque Então já bota Que se é right pra nós Então, rapaziada O bagulho é doido Deixa aquele like aí nos vídeos aí Porque o bagulho é doido mesmo Se você chegou até aqui Escreve pão de queijo aí nos comentários Porque eu quis Eu gosto E é isso, né, mano Se tem alguma coisa a dizer Deixa o like Tchau Valeu, galera Tchau Tchau